O evento foi no estádio Anilado durante a tarde da segunda-feira. O Clube Esportivo União apresentou a comissão técnica e 27 jogadores que vão atuar na segunda divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. À frente dos trabalhos, com bola, está o técnico Rafael Andrade, que participou da montagem do elenco. Foi minuciosamente escolhido os atletas, apesar de jovens, são atletas que já conquistaram e esperamos dar grandes alegrias para o torcedor do União. E a aposta do Clube Esportivo União para esta temporada entre os jogadores estão quatro da categoria de base, dois que já defenderam a equipe no último campeonato e 21 novos jogadores trazidos de outros clubes. O primeiro compromisso da equipe beltronense é no dia 28 de agosto no estádio Anilado contra o Verê. O presidente do clube afirmou durante o evento que os patrocínios já estão fechados e a situação financeira do União é boa para este início de temporada. Por enquanto a gente não tem problema financeiro, mais tarde nós teremos automaticamente que fazer uma promoção, mas é tranquila a situação financeira do Clube Esportivo União. Aliás, dos times do interior acredito que seja o maior orçamento de gastos. O diretor de esportes de Francisco Beltrão anunciou que a administração municipal vai realizar melhorias no estádio para o início da temporada. A lavagem das arquibancadas e a pintura da mesma, então um processo aí que deve demorar em torno de 30 dias. Já estivemos aqui, eu e o Rude, vistoriando, dando uma olhada para a gente poder realizar esse trabalho.